Gente, eu tava com saudade, eu peguei minha mantinha do tempo da Varig, essa aqui Não tava sumido, não, não abandonei o... nada Eu tava gripado, eu tô me recuperando agora Uma gripe forte, alergia, aquelas coisas todas E aí, o pessoal do Decolar me mandou uma notícia que eu queria dividir com vocês Porque é o seguinte, eles tão comemorando 25 anos, a Decolar já é uma mulher Veja, 25 anos, mulherão já E pro aniversário eles estão dando descontos de até 60% em pacotes Agora pra outubro, Recife, duas pessoas, passagem aérea e cinco noites no Danim Em Piedade, que é ao lado de Boa Viagem, por 1.020 por cabeça Então, quer dizer, tem centenas de ofertas, tá? Com até 60% de desconto E tem mais ainda, que é caça ao cupom, tem essa ainda Eles inventam moda, mas a gente gosta desse tipo de coisa Que dentro do site, ou nos banners, enfim Você encontra cupom que você pode aplicar no destino que você escolher Não é o cupom somente pra aquele destino Isso é interessante, porque aí você vira e fala assim Ah, eu quero ir pra Roma, por exemplo E você acha o cupom, que não é um cupom somente para o Rio de Janeiro Você pode usá-lo pra Roma também Entende? E esse tipo de coisa tem desconto que pode chegar a 80% Ou seja, é uma correria pra agitar o mercado Porque a Decolar é uma das líderes do mercado de online no Brasil De viagens online, que eu adoro Mas tem gente que gosta de falar Então é o seguinte, essa promoção vai até 15 de setembro Pro site e pro aplicativo da Decolar A partir de 15 de setembro a 30, vale até pra quem telefonar Ou pras lojas físicas Porque tem gente que gosta de comprar, eu não Eu prefiro comprar online Claro que tem que confiar onde você tá comprando, né? Decolar sem problema, eu já comprei várias vezes Então, o negócio é o seguinte E outra, gente, viajante raiz A gente gosta de bater perna Entendeu? Não fica essa história Ah, eu tenho que viajar no dia 2 Às 5 horas da manhã E voltar Não, aí já é artigo de luxo Porque o viajante raiz O viajante raiz Vai onde a oferta vai Porque do contrário Você vai pagar preço cheio É voo da Emirates, entendeu? Não, peraí Eu só vou na Emirates se for na business Ah, você não quer primeira classe também? Não existe isso Você tem que ir pra onde a oferta te vai Vai Ah, então apareceu Recife? Recife é lindo Vai conhecer Recife Imagina O centro de Recife Antigo é maravilhoso Todo restaurado Olinda É um patrimônio da humanidade Vai onde tá a oferta Ah, cidades históricas Maravilhoso Você entende A gente não tem problema de beleza no Brasil A gente tem excesso de beleza Então escolha a beleza que estiver em oferta E vá aproveitar Não fica fazendo doce Porque não gosta nessa época do ano A gente vai onde vai o preço, filha Ah, eu vou ter que ir pro sul no inverno É mais caro O pior é que é mesmo Porque o povo quer ver neve Mas se você não se importar Vai quando estiver mais quentinho Que é mais barato Então é assim que funciona Então aproveita essa oferta da Decolar Parabéns a empresa Pelos 25 anos Olha isso E é isso E eu tô aqui dando uma satisfação pra vocês Voltei Desculpa a ausência Mas já tava malzinho mesmo Tá certo? Agora tô bom Tudo de bom Uma boa viagem pra você Até a próxima Tchau